Agora é oficial, Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. O caminho entre as eleições e a Casa Branca foi um dos mais conturbados da história norte-americana, com Donald Trump insuflando seus apoiadores com mentiras de que o processo eleitoral teria sido fraudado, o que culminou no dia 6 de janeiro com a invasão do Capitólio, a sede do congresso em Washington. A chegada do democrata Joe Biden de perfil mais moderado tem o potencial de mudar muita coisa dentro dos Estados Unidos e também na geopolítica mundial. É sobre esse assunto que, nessa edição do Repórter Unicamp, eu converso com dois professores do IFICH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Primeiro, você confere a análise feita pelo professor André Keisel sobre os efeitos do governo Biden nos Estados Unidos e nas relações com o Brasil. Professor André Keisel, agora com o Joe Biden efetivamente na presidência dos Estados Unidos, tendo vencido o Donald Trump aí na eleição de 2020, que mudanças você acredita que devam ser mais significativas tanto para o cenário interno dos Estados Unidos quanto para a geopolítica mundial? Bom, acho que em primeiro lugar é preciso ter em mente o contexto imediato em que Joe Biden chega à presidência. Nesse sentido, o dado mais saliente é a profunda divisão interna na sociedade norte-americana. A temperatura política no país é alta e não há nada que indique que ela vá abaixar, digamos, as divisões fundamentais em torno a temas como o sistema de saúde, a imigração, como reerguer a economia, o modo dos Estados Unidos se colocar no mundo, a agenda ambiental. Essas divisões vão continuar. E é bom lembrar que Biden tem uma maioria estreita na Câmara de Deputados, mas tem. No Senado há, na prática, um empate com o voto de Minerva da vice-presidenta Kamala Harris. E na Suprema Corte, que é uma instituição-chave no sistema de freios e contrapesos, checks and balances da Constituição norte-americana, há uma maioria conservadora de 6 a 3 que Trump formou no final do seu governo. Então, tudo indica que Biden terá uma vida difícil para levar adiante a sua agenda e terá que negociar com os republicanos uma série de pontos dela. A agenda ambiental, aliás, será uma das providências do novo governo. Eles querem não só retornar ao protocolo, ao acordo de Paris, como também tentarão usá-la como um instrumento, digamos, para disciplinar aqueles países que, de alguma maneira, ainda adiram à agenda do governo anterior. No caso, estou pensando especificamente no Brasil. Ou seja, o governo Bolsonaro terá, certamente, uma vida difícil nas suas relações com os Estados Unidos, no que diz respeito, em especial, à agenda da conservação ambiental. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele se avalia muito, além de alegar uma certa proximidade com o ex-presidente Trump, ele tem um estilo muito parecido com o estilo do ex-presidente Trump. Como que você avalia que vai ocorrer agora essa relação, sendo que Joe Biden se contrapõe ao estilo do presidente Trump e acaba, por tabela, se contrapondo ao estilo do presidente Bolsonaro? É que alguns analistas têm assinalado que a política externa brasileira tem respondido a uma lógica eminentemente privada no governo Bolsonaro. Ou seja, tem respondido aos interesses de Bolsonaro, da sua família e do seu grupo político mais próximo e das suas prioridades de alianças internacionais e, menos, há uma interpretação do que seja o interesse nacional. É curioso que agora ele e seus apoiadores queiram, digamos, agitar contra os Estados Unidos alguns laivos de patriotismo, quando, digamos, a relação com Trump era de uma subordinação, uma servidão quase que pessoal do presidente brasileiro para com o ex-presidente dos Estados Unidos, uma coisa de uma sujeição vergonhosa e da qual, aliás, o país não tirou qualquer benefício. E agora o presidente adota uma linha de confronto ideológico com o novo governo dos Estados Unidos, que é insustentável para o seu governo, numa situação de crise econômica e na qual o Brasil não tem nenhuma retaguarda. O Brasil está, ao mesmo tempo, confrontando o novo governo americano e o seu principal rival geopolítico, a China. Professor André Caizel, obrigado por participar aqui com a gente e trazer as suas contribuições. Eu que agradeço, Felipe. Enfim, espero que tenham sido proveitosas. Agora quem conversa com a gente é o professor Roberto Romano. Ele explica por que os Estados Unidos não são um exemplo de democracia como a gente costuma pensar. Professor Romano, na época em que o Joe Biden foi eleito como presidente dos Estados Unidos, que ele venceu as eleições, um comentário que surgia é que essa eleição do Joe Biden, candidato democrata, que venceu o Donald Trump, representava um ponto de inflexão nessa tendência que a gente viu de ascensão de líderes com tendências mais autoritárias em vários países, né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. A gente, na sua visão, a gente tem vivido em um período de ataque às democracias? Olha, nós, desde o século XIX, nós vivemos em ataque à democracia constante. Veja, logo depois da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, como resultado da Revolução Inglesa do século XVII, que instaurou a república e a democracia moderna, você teve movimentos retrógrados cada vez mais acentuados. Depois, você teve, no século XIX, um movimento conservador que se aproveitava do fim da Revolução da Revolução Francesa e da queda de Napoleão, instituindo estados teocráticos, né? Contra o direito dos homens. E, inclusive, vários pensadores, vários filósofos, né? Anunciavam o retorno dos direitos de Deus contra os direitos humanos, né? Então, e esses pregadores, como o caso de Joseph de Messi, Luiz de Bonardo, Edmund Burke, fizeram a estrada que germinou, no século XX, em governos cada vez mais antidemocráticos e reacionários, claramente. Então, veja, você tem um processo de corrosão dos princípios e das instituições democráticas desde longa data. Isso foi piorado, no caso dos Estados Unidos, agora chegando ao assunto, pela razão de Estado norte-americana, né? Quando os Estados Unidos tiveram que se enfrentar com um inimigo feroz, que é o caso da União Soviética, né? Que disputava a hegemonia mundial, né? O que aconteceu nos Estados Unidos? Uma onda de propaganda anticomunista, uma caça às bruxas, no caso do macartismo, uma retomada de fundamentalismos religiosos, né? que se confundiriam com o American Way of Life, né? Uma recusa da ciência, uma recusa da ciência, sobretudo no campo da teoria da evolução, por exemplo, em outros setores. E, além disso, não podemos esquecer que, antes do nazismo ser importantíssimo na própria Alemanha, havia um número enorme de nazistas nos Estados Unidos da América. Então, você veja, o edifício de lama mal cheirosa, né? Que cerca as instituições norte-americanas é muito sólido. Ele não aparece hoje, não apareceu com Donald Trump, né? Ele tem uma solidez terrível, né? Ele se tornou uma ética, né? Uma ética da intolerância, uma ética do fanatismo, uma ética do anticomunismo. Até hoje eles são anticomunistas, né? Isso foi o florescer ruim de uma semente plantada desde o século XIX. E, professor, uma coisa que chama a atenção a respeito, não só dos episódios que a gente viu durante o governo Trump, mas que a gente tem visto aqui no Brasil também, em outros países em que ocorrem essas tensões aí em relação aos valores democráticos, é que essas coisas acontecem dentro das próprias instituições democráticas, né? Então, é uma corrosão que ocorre de dentro. Como é que a gente pode enfrentar isso, professor? A partir do momento que isso ocorre justamente pelas regras da nossa democracia que permitem, muitas vezes, uma liberdade de expressão, uma liberdade de opinião. Qual que é a solução para isso? Olha, em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro alguma distinção entre liberdade de expressão e propaganda. O que é muito próprio dos partidos e das ideologias reacionárias é identificar a sua pregação de fim de todas as liberdades como liberdade. Não chega a ser até um paradoxo, é uma estratégia de propaganda. Isso era feito por Goebbels na Alemanha. Ele defendia a liberdade dos nazistas pregarem a não liberdade em geral. E é isso que acontece. Eu acho que muitos juízes, muitos promotores, muitos partidos políticos, muitos acadêmicos, inclusive, confundem essas coisas. Se alguém diz que tem liberdade de expressão para pregar tortura, como faz o presidente da República, por exemplo, não é liberdade de expressão, é crime. Crime. Porque você tem um pacto tácito e um pacto explícito, que é a Constituição, que proíbe a agressão e a morte alheia em nome de preconceitos. Então, veja, é um trabalho muito delicado que deve ser feito, mas quando eu vejo jornalistas, quando eu vejo até mesmo colegas meus, defenderem o direito de nazistas, fascistas, pregarem a morte alheia e a morte coletiva de quem não partilha do seu ideário, eu acho que esses meus colegas não estudaram bem a questão. A questão jurídica, a questão filosófica e a questão ética. Liberdade de expressão é que você discutir o mais profundamente aquelas questões sociais, políticas, econômicas e até mesmo ideológicas, tendo pontos de vista diversos. Mas quando você prega a morte do outro, acabou a diversidade. Você está pregando o monolito ideológico. Você está pregando o dogma. E, como nós sabemos muito bem, o dogma não se afirma pela demonstração racional. Não se afirma pela experiência científica. Ele se afirma pela imposição da vontade e pela submissão da vontade. E aí não existe liberdade nenhuma. Tá certo, professor Romano. Eu agradeço as suas contribuições e as suas reflexões aqui com a gente. Tá bom. Espero que se continue com outros colegas meus esse tipo de reflexão. Sempre tomando cuidado, eu acho, de não engrandecer a democracia ideal norte-americana nem desmerecê-la. Eu acho que nós estamos, nos Estados Unidos e no Brasil, num momento decisivo de afirmação última do fascismo ou de, talvez, um caminho muito difícil de retomada democrática. Um abraço para vocês, seus ouvintes. Gostou dessas análises? No podcast do repórter Unicamp, você confere as entrevistas na íntegra. Tem uma explicação de por que o trumpismo pode se tornar uma força política no mundo e até uma dica de leitura. Confira lá. Inscreva-se no canal da TV Unicamp no YouTube e acompanhe a gente no portal Unicamp e nas nossas redes sociais. Inscreva-se no canal da TV Unicamp.